Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmais.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Ana Francisca Ponzio, jornalista e editora do site Conect Dance, Patrícia Palumbo, jornalista, apresentadora do programa Vozes do Brasil em Rede Nacional de Rádio e apresentadora do programa instrumental Sesc Brasil no Sesc TV, Fernanda Reis, repórter do jornal Folha de São Paulo, Júlio Maria, repórter de música do jornal O Estado de São Paulo e Rinaldo Gama, editor sênior da revista Veja. Como de costume, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Como o programa de hoje foi previamente gravado, não teremos interação com os telespectadores nem a presença dos tuiteiros convidados aqui no estúdio. Antônio Nóbrega, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você por aqui. Eu sei que você está sempre em movimento, não só nas suas apresentações, como na vida. E você encontrou tempo para estar aqui. Muito obrigado. Eu começo com uma pergunta que vai permitir a quem não conhece tão bem a tua trajetória ter uma ideia de como foi a tua iniciação artística. Você é filho de médico e caminhava, estava sendo encaminhado para uma formação clássica. Como é que foi a sua chegada? Como é que você se aproximou do universo da cultura popular? Bem, eu me aproximei do universo da cultura popular através de um convite que o Ariano Suasson me fez para integrar o Quinteto Armorial. Você tinha que idade? Eu tinha 18 anos. Mas esse não é propriamente o meu início na arte. Eu comecei a estudar violino muito cedo, aos 10 anos de idade. E depois eu tinha um conjunto também com minhas irmãs, em que tocava, em que dançava. E esse convite de Ariano, então, ele teve um papel muito significativo na minha vida, porque foi a partir dele que eu pude me encontrar com o universo cultural, que até então me era completamente desconhecido. E reparem que eu morava em Recife. E por que esse desconhecimento, Nóbrega? Porque você, artista, ligado a... Conectado aí com tudo. Por que havia essa distância entre a classe média e a cultura popular? E pergunta-me se essa distância continua do mesmo tamanho. Essa distância continua, talvez, um pouco mais atenuada. Mais acentuada? Não, mais atenuada. Mais atenuada. Mas um jovem de classe média, como eu, que estudava no Colégio Marista, filho de médico, que estudava francês, que estudava na Escola de Bras Artes e Violino, não acessava o mundo popular. Fazia parte de uma outra, de um outro quintal cultural. Quando é que nós poderíamos? Quando é que se acessava esse mundo? Nem no Carnaval. Eu me recordo no Carnaval, e meu pai me levando para as ruas centrais de Recife vestido de Roy Rogers. E quando eu me vestia de um índio, era de uma parte americana, de uma parte de uma tribo, do imaginário americano. Então, esse mundo dos pacistas, dos caboculinhos, dos maracatus, era um mundo à parte. E, de certa maneira, ainda é um mundo à parte. Essa linha de tempo cultural popular ainda não faz parte, um pouco, de uma compreensão do Brasil em sua inteireza. E, a partir desse convite do Ariano, ou seja, o convite, dizendo de outra forma, era para que nós, que eu tocasse com o meu violino, com a Rabeca, quer dizer, a Rabeca eu não sabia o que era ainda, ele me apresentou a Rabeca, que, na verdade, é um violino popular, um violino rústico, e para que tocassem músicas feitas por Antônio Zé Madureira, que se inspirava nos termos de pífano, que se inspirava nas marchas de bloco, porque se inspirava nos guerreiros, nos reisados. E, para mim, tudo isso era absolutamente novo. Não sabia do que se tratava. Mas aí eu fui procurando saber o que era um termo de pífano, o que era um cantador, o que era a poesia do repentista. E, na medida que eu fui, então, tentando entender, tentando compreender, eu fui me deparando com um universo que me tomou, que me seduziu, que me puxou para dentro dele, fisicamente, corporalmente. Porque o meu interesse por esse universo não foi um interesse intelectual, de conhecer, de pesquisador. Eu fui tomado pelo universo lúdico dele. Quer dizer, eu comecei a me interessar pelas danças, pelo movimento dos passistas, pela dança dos passistas, pelo modo de tocar dos cantadores, dos improvisos que ele fazia, da maneira de tocar uma alfaia de maracatu. Aquele me seduziu, assim, enormemente. E eu fui, e como eu gosto de dizer, é brincadeira, eu fui uma espécie de franco aprendedor. Vamos para os detalhes, então. Júlio e Maria, você começa. Bem, boa noite. Nóbrega, não sei se eu posso pensar que, nesse momento, você vive um drama e uma glória ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que tem um filme seu novo, estreando nos cinemas, primeiro. Você vive o drama de estar numa sede sob ameaça de ter que sair da sede, porque ela foi vendida por uma incorporadora que pode construir um edifício. Eu pergunto a seguinte, você acha que esse filme pode criar um ambiente, um clima bom, inclusive para que as decisões próximas sejam a seu favor? Olha, esse clima já foi criado. Desde o momento em que foi divulgada a campanha Fica Brincante, pelas redes, ela teve o papel de suscitar uma discussão muito grande, muito ampla, sobre essa questão. Vimos, inclusive, que nós não éramos os únicos que estávamos nesse contexto. E eu acho que essas duas coisas até estão comungando de interesses recíprocos. Eu acho que o filme que está acontecendo nesse momento, Fica Brincante, eu acho que o Fica Brincante, na verdade, eles estão correndo em uma mesma estrada. Eu acho que essa discussão de onde o brincante, se ele vai permanecer lá ou não, de certa maneira, é uma discussão que viria em qualquer momento. Primeiro porque o local não é nosso. E também faz parte um pouco dessa questão urgente, ou seja, dos espaços dedicados à cultura, qual a função deles, como é que a cidade os vê, como é que eles se colocam face a esse problema do investimento imobiliário. Então, eu acho que tudo isso está sendo muito oportuno. Obrigado. Eu não vou te pedir, evidentemente, que conte o filme. Todos nós vamos assistir. Mas só dá uma ideia do roteiro. Trata do que o filme, para que os telespectadores entendam? O filme é uma espécie de viagem sobre o meu universo artístico. Conta a tua história. Não conta a minha história, é porque o olhar do filme não é sobre a minha vida pessoal. Isso é mostrado, apresentado de modo absolutamente discreto. Então, as pessoas, sequer talvez pelo filme, saberão onde eu nasci, por exemplo. Entendo. Mas não é esse o propósito do filme. O propósito é apresentar a minha viagem artística e o caminho que eu escolhi para fazer esse passeio, para fazer essa viagem. Perfeito. Patrícia. Eu queria retomar o começo da história com uma lembrança que eu tenho do Naná Vasconcelos me contando quando o maracatu chegou para ele. Ele era uma criança ainda, muito pequena, no colo da mãe, assustado com aquele barulho. A mãe levou ele para ver o baque, o maracatu, o batu, que aquilo, obviamente, entrou dentro dele com uma força monstruosa e foi, naturalmente, absorvido muito afetivamente. Eu sei que você, quando começou a tocar essa música que o Suassuna te apresentou, com o Quinteto Armorial, ficou muito internamente tocado e com vontade de dançar. Então, foi um outro momento, foi um outro, não um outro momento, mas um outro caminho de insight artístico, de introspecção, vamos dizer assim, e ir para algum lugar, para você se transformar nesse homem que você é hoje, nesse artista que você é hoje. Eu queria saber se você lembra desse momento, desse insight, dessa sensação de estar inquieto, tocando e querendo dançar, e aquela música entrando em você e querendo se transformar em uma outra coisa. Se você lembra desse seu insight, desse seu momento afetivo com a música? Você provavelmente deve ter assistido o Lunário Perpétuo, não sei, o vídeo que o Walter fez e que no começo, o Ariano, inclusive, ele faz referência a isso. Ele fala que quando ele estreou em Recife a dança armorial, um balé armorial, e eu tocava violino. E eu comentava com ele que, embora eu estava tocando violino, eu estava dançando com os pés dentro do sapato. Mas, olha, a minha ligação com esse universo, ela foi absolutamente heterogênea. A dança, sim, representa, tem um significado muito grande. Mas eu, primeiramente, me encontrei com ela através da música. e eu tenho, sim, tenho recordações bastante intensas da minha relação com os brincantes, com os mestres, as visitas que eu fazia aos lugares onde eles moravam, onde eles residiam. Por exemplo, eu fui muito amigo do capitão Antônio Pereira. O capitão não é honorífico de patente militar, não. É porque ele era o capitão no boi misterioso de Afogados. Afogados é um bairro lá de Recife que ficava na região alagada da nome de Afogados. Então, durante muito tempo, eu convivi com esse homem. Ele já era um homem de mais de 80 anos. Então, eu aprendi com ele as toadas das figuras, eu aprendi a dança dos Mateus, por exemplo. Eu saía com ele, por exemplo, para o Mangue para apanhar os cipós de Jacu e Piranga para construir as figuras. Então, tudo isso foi deixando marcas muito fortes dentro de mim, naturalmente. Porque eu tive uma vivência mesmo in loco. E é curioso que às vezes eu fico pensando que esse período da minha vida que vai dos 18 ou 25 anos, ele provavelmente tem um poder ou seja, ele cola vou usar essa expressão ele cola dentro de mim mais do que as imagens da infância. Talvez se me perguntasse me relate aí lembranças da sua infância não sei, para mim a minha infância parece ter sido esse momento em que eu me encontrei com esse universo. Ele tem um registro muito mais intenso do que as imagens da minha infância mais antiga. que coincidentemente eu, coincidentemente ou desconincidentemente eu guardo lembranças muito tênis. E acaba que virou um colorido que você levou para o resto da sua vida. É um caleidoscópio. Rinaldo. Antônio, o principal instrumento de política cultural no Brasil como todos nós sabemos é o mercenato a lei de incentivos fiscais são algumas leis a principal delas é a Rouanet que nesse momento está em fase de mudança de transformação por uma outra lei um outro projeto que é o ProCultura que tenta corrigir alguns problemas que a Rouanet apresentou ao longo desses anos ela foi implantada no início dos anos 90. Concentração de recursos esse tipo de coisa que é sempre muito criticada. Eu gostaria de saber como você se coloca se situa nessa discussão do mercenato ou seja por meio de incentivos fiscais ou seja de desconto do imposto de renda devido uma empresa e até um cidadão comum mas sobretudo as empresas podem ter descontos naquilo que de uma parte pelo menos dos recursos que ela aplicou na cultura. E daí vem a grande discussão então qual seria o papel da verdadeira política cultural do governo etc já que as empresas estariam de algum modo influenciando dizem com um peso maior do que seria razoável a cultura no país. Eu gostaria de saber como é que você se coloca se você apoia o mecanismo de mercenato se já usou em algum momento enfim como é a sua a sua leitura desse debate que é afinal de contas o debate do motor da política da produção cultural brasileira. Bem eu não posso prescindir dele dos mecanismos das leis de mercenato principalmente da lei Rouanet federal principalmente do meu trabalho com a dança não há como é irrealizável qualquer trabalho de dança sem haver patrocínio dessa natureza. Agora o seguinte nós ficamos nas mãos da política cultural das empresas que supostamente patrocinam as realizações culturais ou seja a política cultural é uma política de mercado o que é interessante para uma empresa para veicular ela ela vai escolher diante desse prisma e as empresas estão cada uma delas descobrindo os seus nichos de atuação então quer dizer então nós cada um de nós nós que trabalhamos com a dança temos algumas empresas que são aquelas que podem acolher os trabalhos de dança a música outras tem umas mais gerais você quer circular é mais aquela é mais aquela outra o que falta no meu olhar é uma política cultural mais consistente no sentido de saber o seguinte o que é bom culturalmente para o país cabe a quem fixar essa política ao governo eu acho que pelo menos caberia ela capitanear ou seja um conselho alguma coisa nesse sentido quer dizer uma sociedade civil capitaneada que é esse o papel do governo em que em que esses membros então pudessem discutir aquilo que é importante você teria essa resposta que é bom culturalmente para o Brasil você teria essa resposta eu acho que talvez tivesse critérios para talvez eu pudesse jogar na mesa alguns critérios do que é que eu acho interessante para o país por exemplo por exemplo o papel educador da arte a arte educação qual a função disso o fato de cultura não ser associada a educação também não é um problema ou seja a cultura fica sempre em uma posição secundária nós temos aí debates políticos no momento e ninguém fala de político então fala de uma forma protocolar você que é educador você não acha que isso poderia mudar inclusive se educação artística de uma forma ampla fosse inserida nos currículos escolares desde o ensino básico mas de uma forma efetiva mesmo com importância você acha que não mudaria alguma coisa mas a cultura popular ela entrar no currículo não a cultura popular não só a cultura popular porque eu até faço parte de uma das perguntas que eu gostaria de fazer depois a gente tem muito pouca informação você lida com uma riqueza cultural grande que a cultura popular brasileira e nós temos uma série de manifestações reisado bumba meu boi maracatu todo mundo já ouviu falar mas a maioria se não quase todos desconhece o real significado dessas manifestações então eu me pergunto eu acho que cultura está fora de discussão ela teria que ganhar realmente importância e prioridade nas pautas de políticas públicas e só um comentário antes não é nenhum afago você você é tremendamente talentoso você tem figuras como ariano suassuna antônio que são individualidades geniais que se destaca que mostram como é isso mas não há um trabalho sistemático de divulgação de mostrar como é mostrar como é as pessoas não sabem como é depois pergunta Fernanda formou de certa forma para mim um caldeirão de perguntas para vocês falarem mas vou tentar sintetizar o meu pensamento em relação a essa questão a primeira coisa é o seguinte que a gente a gente não tem uma visão ainda concreta do que a cultura popular primeiro que a gente a dicotomiza com cultura erudita eu acho que são dois termos precários ainda para se entender esse jogo que supostamente exige entre duas culturas então no geral a gente tem a gente associa a cultura popular não tem tem de difundir tem de resgatar tem de mostrar porque é interessante é Brasil mas é interessante o que? o que é que essa cultura popular tem que possa ser inserida na educação quais são os valores dela quais são os conteúdos dela eu acho que a gente ainda não mergulhou suficientemente para entender o papel e a riqueza dela eu vou dar por exemplo no caso da dança aqui já que estou falando você que tem uma ligação maior com a dança e a dança é uma coisa muito especial porque se nas outras áreas nas outras linguagens culturais do Brasil por exemplo a música nas artes plásticas no próprio cinema a gente de alguma maneira dialogou com a cultura popular não existiria baiano não existiria freio não existia choro nada disso se não houvesse um diálogo digamos do erudito com o que está diz o que se chama de erudito com a cultura popular mas no caso da dança não existiu e o que é que a dança popular nos apresenta nos apresenta primeiro um universo um repertório de movimento de muita riqueza depois depois nos apresenta procedimentos de trabalho com a dança absolutamente singulares e muito importantes em relação a um ao que se chama um exaurimento da própria forma de dança do ocidente então é quer dizer carece da gente entender esse esse material um repertório de movimentos como é que a gente trabalha isso é simplesmente trabalhar movimentos do frevo é simplesmente trabalhar movimentos da capoeira como é que a gente entende isso como material de riqueza simbólica que pode ser trabalhado tanto para a criação para o universo expressivo da dança como para o universo da educação mesmo da pessoa do jovem do adulto alguma coisa como por exemplo você veja os chineses tem o hábito por exemplo de praticar um tai chi chuan que supostamente é uma luta marcial nós temos uma coisa tão rica também de movimentos de procedimentos que é a capoeira e a gente só entende a capoeira praticamente como uma luta não percebe na capoeira muito mais outros elementos elementos que podem ser utilizados para o treinamento até terapêutico das pessoas fazer por exemplo tornar a capoeira até uma dança meditação movimentos da capoeira que servem por exemplo para o universo expressivo da dança então quer dizer a gente precisa ainda entender esse material simbólico de ver as possibilidades dele a riqueza que ele oferece em todos esses sentidos se a gente vai ficar preso sempre a capoeira em si ao frevo as manifestações folclóricas e trazer isso para a sala de aula ou botar para aprender dessa maneira a gente não vai sair do lugar só um minutinho Ana Francisca eu não queria como a gente está encerrando o primeiro bloco eu não queria encerrá-lo sem a pergunta da Fernanda depois voltamos ao assunto há alguns anos você afirmou que a sua grande questão é para que serve a cultura popular isso você já chegou a uma resposta e qual seria o futuro da cultura popular para você pronto então essa é uma questão que eu tenho há quanto tempo eu devo ter feito essa questão há uns 10 anos ainda está procurando não quer dizer eu estou procurando e nessa procura eu me sinto cada vez mais enriquecido na busca dessa questão então a cultura dá tempo a gente responder nesse momento sim por favor então a linha de tempo eu entendo hoje que o Brasil é tributário de duas espécies de linha de tempo cultural a linha de tempo cultural europeia essa que a gente chama de cultura erudita se a gente olhar e dizer assim cultura erudita no Brasil formal vamos chamar vamos falar mais cultura formal às vezes chamam cultura acadêmica cultura universal mas na verdade é o patrimônio da cultura ocidental esse universo ele se plasma no Brasil com uma força absoluta nós somos herdeiros por um lado da tradição ocidental por outro lado foi se formando uma cultura marginal periférica de extração completamente popular que é tributária de outros universos culturais e ela se forma ela se constitui ela que por exemplo queria isso a capoeira que eu falo a capoeira não nasce da noite pro dia a capoeira só existe por causa que houve 300 anos aqui de gestação só existe um galope a beira mar porque existia um dia a quadrinha aqui e da quadrinha se passou pra uma cestilha da uma cestilha pro morão do morão pra uma décima e um dia chega o galope a beira mar então tudo isso tem uma história tudo isso tem material simbólico muito rico pra se trabalhar bem o mundo a linha de tempo ocidental no meu modo de entender ela 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 cada vez vai se exaurindo o seu processo nesse momento é de exaurimento as formas foram como que digamos envelhecendo não é à toa que por exemplo dramaturgos europeus viram norte-americanos como Peter Brook como Ariane Munchikini como Bob Wilson recorrem a fontes extra-ocidentais para revigorarem os seus teatros quer dizer por exemplo a dança a dança contemporânea a arte contemporânea na minha maneira de ver ficou excessivamente cerebral ela ela alijou dentro dela ela desapartou-se do lúdico do sensorial ou diminuiu essa contingência por outro lado o universo popular é justamente isso que ele traz ele traz um universo mais sensorial um universo de formas lúdicas né o que é que falta para esse para ir para a gente colocar esse universo lúdico esse universo simbólico no lugar que ele poderia estar falta justamente aquilo que a cultura ocidental tem capacidade é organização codificação para se fazer isso nós vamos voltar a esse assunto que vai ocupar boa parte do tempo e no segundo eu quero continuar eu quero continuar nesse assunto vai continuar nesse assunto vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o entre outras coisas músico, dançarino, ator e compositor Antônio Nóbrega estamos de volta com o músico, dançarino, ator e compositor Antônio Nóbrega a propósito eu estava lendo a tua qualificação antes que você retome a tua excelente dissertação sobre o universo popular o universo ocidental eu só queria saber o seguinte quando você tem que preencher aquela fita aquela aquela ficha no check-in do hotel tem lá profissão o que você escreve? eu relate eu coloco qualquer coisa músico, professor dançarino por favor eu te interrompi para fazer o intervalo quando você falava da diferença da diferença você falava sobre o universo ocidental e o que é que falta ao universo popular pronto então quer dizer eu acho que os dois universos são em algum momento em algum lugar deles eles são carentes então por exemplo o universo ocidental é o universo que nos deu orquestra sinfônica que nos deu romance quer dizer são extrações maravilhosas não deu a dança clássica pois bem mas atrelada a cultura ocidental está o que? o espírito de eficiência o espírito de competitividade o espírito de organização o atributo de enfim esses são os 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 atributos ligados a a linha de tempo ocidental a linha de tempo popular ela 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 ainda não teve ainda esse momento da codificação não teve esse momento da ordenação e isso em algum momento precisa ser feito porque ainda não houve tempo ainda não chegou lá porque ainda não houve tempo será que não é contraditória a organização para esse espaço lúdico para esse movimento ele não é não contradiz a própria essência não porque da brincadeira do lúdico espontâneo não muito pelo contrário o lúdico por exemplo o que quando você pega a música ocidental a música ocidental ela 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 a sua rede o seu trançado de coisa é o trançado do lúdico ele vai se organizando de por exemplo acreditar-se que os cantos os cantos gregorianos né a monodia da igreja católica é capaz de um dia levar a uma a uma sinfonia de Beethoven ou levar a uma sinfonia de Wagner é essa história você acha que vai se organizando naturalmente vai se organizando naturalmente assim como a dança clássica também vai se organizando naturalmente assim como o catacale no oriente também vai assim como o no assim como o kabuki nada disso nasceu pronto né são linguagens seja da dança seja da música algumas delas milenares né as nossas um cavalo marinho se tivesse o mesmo tempo para ir se construindo se constituindo talvez daqui a 500 anos chegasse a uma forma semelhante a um no semelhante a um kabuki se ela fosse feita dentro do seu da sua trajetória cultural independente porque veja uma dança clássica por exemplo a dança clássica europeia só chegou ao que é porque ela foi se desenvolvendo por ela mesmo dentro dela ou seja não havia nenhum fator externo que desse outras referências a não ser o desenvolvimento dela interno como por exemplo uma dança para ficar na dança ainda como por exemplo uma dança como o catacale ou seja aquilo ia se maturando naturalmente ao longo dos anos qual é qual é o nosso dilema é que essas formas de um cavalo marinho um frevo convivem ao mesmo tempo com outro tempo ao mesmo tempo que quem brinca com o cavalo marinho mas ao mesmo tempo ao lado assim a uma hora de coisa está nas cidades apresentando um grupo com dança contemporânea com butô mas não obrigada eu vou falar vou aproveitar dos meus privilégios de leigo para falar em nome da plateia por exemplo eu fiquei muito impressionado quando eu vi que pessoas de todas as categorias sociais inclusive as mais carentes quando viam a sinfônica de Campinas nas manifestações das diretas já ouviam aquilo num silêncio religioso adoravam você percebia que eles não conheciam aquilo não conheciam aquele som porque não tinham tido chance você não acha que qualquer pessoa qualquer que seja a formação de uma pessoa ela não vai se encantar com uma manifestação artística popular mesmo sem saber direito o que aquilo significa quer dizer existem essas barreiras estéticas essas separações eu acho que sim eu acho que por exemplo o universo da brincadeira popular é sobretudo o universo de participação efetiva por exemplo o frevo muito mais do que uma dança para se ver é uma dança para se dançar a capoeira também apesar do caráter pirotécnico e bonito mas é sobretudo interessante para praticar a capoeira então por exemplo o universo por exemplo das danças chamadas de afro-brasileiras que eu me encanto muito pelo gestual dos orixás seja de Iemanjá seja de Ansan e que eu me utilizo muito como matéria para a criação da minha dança mas quer dizer é um momento aquilo é um momento do sagrado é um momento devocional de quem está vivendo então essas danças ainda esse universo ele não saiu do lugar onde eles da função que eles têm para um outro local não saiu do nicho não saiu do seu nicho Rinaldo e Ana Francisca também querem fazer a minha perspectiva é o seguinte é que como é que eu coloco o meu saber que eu sou um homem também você lembra daquela história no início quer dizer eu via o universo popular mas eu ao mesmo tempo sou um homem do tempo presente como é que eu estou nos dois lugares ao mesmo tempo já que o Brasil está nos dois lugares o que o Brasil o que o Brasil não reconhece é que ele quer ficar num lugar só é que ele quer ficar somente na orquestra sinfônica é que ele quer ficar somente na dança contemporânea quando o Brasil mesmo para ser Brasil ele tem que criar uma dança contemporânea onde esse universo seja convidado a estar presente a uma música sinfônica uma música eu não sei qual é a orquestra ideal para o Brasil será que a gente será que o fim da linha da música sinfônica terminou com Vila Lobos não sei pode ser que a gente tenha coisas inusitadas que a gente ainda não não chegou lá agora entre um mundo e outro só para pegar esse gancho que você está falando entre o mundo popular e o mundo ocidental que você está chamando tem um monte de mundo você tem eu até te pergunto isso porque eu sei que você é um armorial convicto da escola de Suassuna mais ou menos não sei o que você quer dizer armorial convicto mas vamos lá Suassuna talvez tenha sido um dos últimos defensores da descontaminação da tradição brasileira e aí você fala por exemplo para o Ariano você falava de guitarras e rap culturas populares urbanas era chamar o Ariano para briga praticamente mas eu te pergunto onde é que fica também essas nuances de cultura popular porque a cultura popular ganhou um caráter assim de tradição folclore palavras até discutíveis e você tem isso de um lado você tem as sinfonias do outro e você tem um meio aí isso que é super decisivo nas periferias das cidades que é o rap que é o funk onde é que entra essa camada na sua quando você categoriza cultura popular fazendo um exercício aqui agora eu acho que assim eu acho que é a cultura de massa é a cultura de massa que a gente tem que pode ser chamada a cultura internacional mas é isso é uma música que está atrelada aos meios de divulgação de consumo está dentro do universo da indústria cultural mas aí a nossa cultura popular não chega não chega há duas coisas que a cultura popular não tem a seu favor ela não tem uma ideologia que é legitima e ela não tem também processo de mediatização por exemplo a cultura a cultura chamada erudita tem ideologia atrás dela e a cultura de massa também tem mas essa não tem a ideologia que é legitima que a naturaliza é essa de cultura folclórica a cultura regional que não é legitima muito pelo contrário não entendi ela destrói ela é pequena ela discrimina então quer dizer agora nós temos momentos muito ricos na cultura brasileira onde eu acho que a gente celebra esse encontro dessas duas linhas de tempo cultural e a meu ver estão em quem? em obras como a de Pixinguinha em obras como a de Noel Rosa nas obras de Ernesto Nazaré na obra de Guimarães Rosa e de vários outros então quer dizer esses são momentos a meu ver exemplares desse encontro dessa celebração entre esses dois mundos discordo também quando se diz que o Brasil é um país de múltiplas culturas é um país multicultural não é o Brasil não é o Brasil tem é é a rigor dois universos culturais está entendendo que se faíscam que se tocam que não se tocam por que é que eu digo isso por exemplo uma linguagem como o choro que você encontra o choro que nasce no Rio de Janeiro que inclusive veja a coisa a coisa interessante a rítmica popular tocada pelos grupos formados por cavaquinho violão e flauta aqueles grupos se encontra com a polca um gênero que via Portugal nascido na boêmia que passa pela França e de repente vem no Brasil aqui chega no final do século XIX aqui no Brasil esses músicos populares entram comem como que para usar até a palavra do Mário do Oswald de Andrade antropofagizam a polca só que eles quando absorvem a polca eles não absorvem eles não tomam a polca integralmente como é eles legitimam aquele coisa transformando transforma pelo que? através no caso da música pela pela rítmica ou seja incluindo aí o que a gente chama do movimento da síncopa que é uma coisa que tem que se levar muito em conta uma palavra muito preciosa essa para a gente entender o Brasil no caso do choro veio do batuque que se ouviram as ruas exatamente quer dizer então quer dizer esses eu falei do choro mas eu disse o seguinte então o choro tem no Rio de Janeiro se constitui ali e você vai para Manaus você entra numa roda de choro você vai para o interior da Bahia na cidade às vezes 10 mil pessoas se encontram um grupo de choro você vai para o Rio Grande do Sul que negócio é isso? esse país não tem unidade cultural os batuques por exemplo eu uso a palavra batuque batuque é uma palavra geral que dá nome a que? a formas como o batuque paulista aqui que existe em Piracicaba ao coco nordestino ao carimbó lá de cima ao tambor de crioula lá de Minas Gerais são formas com diferenças regionais mas de uma de uma dança de uma forma musical chamada batuque e assim por diante quer dizer é um país que tem uma 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 história cultural isso que eu chamo de uma linha de tempo cultural que que vive que palpita está dentro correndo o Brasil mas ela não é legitimada é legitimizada desculpe essa legitimação você usou esse termo discriminação e você já disse também que o fato de haver discriminação com classes populares isso se estenderia a cultura popular você falou de culturas universais aí por exemplo dança negra é algo que começa a se discutir no Brasil um país tão miscigenado então você não acha que essa discriminação interfere nesse reconhecimento você se referiu também ao jazz mesmo nos Estados Unidos com apesar do segregacionismo histórico lá tem uma linha uma trajetória da chamada dança negra como exemplo devidamente reconhecida aqui não está tudo meio disperso assim como a cultura popular não se deveria essa discriminação a cultura popular deixa eu ver se eu entendi eu acho que no Brasil muito dificilmente a gente vai encontrar dança negra foi um exemplo que eu dei eu acho assim é difícil encontrar a dança negra pura eu acho que existe a dança brasileira o universo cultural popular brasileiro ele é mestiço por natureza por isso quando a gente fala uma dança afro-brasileira mas todas são em cavalo marinho é uma dança afro-brasileira não existiria cavalo marinho se não existisse a rítmica popular trazida pelos negros desde os calundus não existiria frevo o frevo também é uma dança de presença negra quer dizer essa ida e vinda de cultura negra indígena ibérica é que marca o Brasil isso é que eu acho que é extraordinário a gente não dá para dizer não isso é cultura negra pura isso é cultura indígena talvez a gente possa encontrar ainda porque é uma cultura as danças populares do sul elas são pouco influenciadas pela cultura negra ou não as culturas se você é uma questão particular se você por exemplo se você toma como referência aqueles centros centros de tradição isso centro de tradição gaúcha por exemplo CTG aí você vai pensar que o Rio Grande do Sul está sendo que aquelas danças equivalem ao patrimônio cultural do Rio Grande do Sul mas não é que vale que é muito mais quer dizer ali é um recorte um recorte elitista da minha maneira de ver um recorte que privilegia um certo recorte ibérico espanhol talvez ali vindo do 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 na verdade quer dizer o patrimônio negro não é convidado a estar presente dentro desse universo quer dizer e o Rio Grande do Sul também é negro por exemplo o batuque lá é o nome que se dá as danças afro religiosas é vivíssimo lá dentro então na mesma maneira de ver esses centros eles marcam aquilo que eu acho que que não é que não deixa uma imagem uma imagem a meu ver vigorosa do que a cultura popular brasileira você tem razão folclorizada folclorizante tem razão há um estudo do sociólogo Fernando Henrique Cardoso sobre a como é que foi a escravidão no Rio Grande do Sul ele mostra que ao contrário de outras regiões lá não houve miscigenação foi um negócio muito mais duro começou mais tarde e não houve por exemplo esses cruzamentos entre Casa Grande e Senzala que a gente viu no resto do Brasil lá foi diferente mas quando você diz não foi convidado a participar disso eu acho que você está usando a expressão correta mas isso não quer dizer que a cultura negra não foi muito foi muito presente sim sim mas foi diferente exatamente o Rinaldo quer fazer a pergunta e a Fernanda também a gente está falando aqui e você chamou a atenção para essa cisão vamos chamar assim entre a que você classificou de cultura ocidental e cultura popular e eu queria fazer duas perguntas primeiro quando você iniciou esse raciocínio você falou muitas vezes no lúdico no jogo e um autor que você segue muito até no filme a gente vê você com o livro dele lá o Omo Ludens que é o do Ruiz Inga o historiador holandês você percebeu isso que bom ele dizia que é no jogo e pelo jogo que a civilização se constitui que a civilização se constitui se desenvolve no jogo e pelo jogo isso então isso que você estava dizendo essa separação não seria essa falta de formalização que foi dita também que poderia ser até uma contradição como disse aqui a Patrícia em relação a cultura popular o movimento armorial de certo modo tentou isso criar uma cultura brasileira erudita portanto o erudito entendido como sistematizada a partir de raízes culturais raízes populares então eu pergunto para você esse projeto do armorial ele está em processo ele foi abandonado ele é inviável era uma utopia porque você ainda fala que existe essa cisão é, existe claro olha eu acho que o movimento apesar de não ser um movimento de vigência por exemplo oficial mas as preocupações que que de certa medida eu herdei de Ariano elas permanecem em mim de uma maneira muito acentuada ou seja uma resposta no final o que a gente discute é o seguinte que país é esse quer dizer e a cultura é uma das formas mais importantes de entender esse país essa questão do exterior com o que é nosso é uma questão que permeia a história do Brasil isso começa com a escola do Recife lá no século XIX depois ela vem ela vai para o movimento 22 aqui em São Paulo que não deixa de ser também ela vai depois para os congressos de Gilberto Freire ela vai para o tropicalismo ela passa pelo Mangue Bite ela passa pelo Armorial em que pese as diferenças sazonais dessa questão mas a questão é o seguinte é um outro e o de dentro como é que a gente junta essas duas coisas e se juntam como é maneira de juntar então para mim essa é uma pergunta crucial porque é de respeito aos destinos do país e à medida que o tempo passa essa questão não se resolve porque a pressão do mundo exterior do mundo globalizado parece que inclusive ela fugenta até uma reflexão sobre essa questão eu de minha parte tomei não vou usar a palavra missão porque é uma palavra muito pesada mas eu tomei como desafio e tomei como causa e até onde eu posso e me responder essa questão para isso eu me valido a minha experiência com os artistas populares para isso eu me valido leituras que eu ando fazendo dos autores que escreveram sobre tudo isso aí você tem Rodrigues Carvalho você tem Câmara Cascudo você tem Gustavo Barroso você tem o grande Maria de Andrade você tem os modernos como Tinhorão você tem Alfredo Bosi tudo isso e da minha vivência interior das minhas reflexões sobre isso e eu acho que essa resposta a gente precisa dar embora eu reconheça que haja muito pouca gente preocupada com questões dessa natureza e aí eu volto para isso que você colocou do homem Ludens é uma questão muito, muito, muito séria porque você veja a questão do jogo a questão da brincadeira é uma 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 que a gente faz é em torno de uma brincadeira que é o futebol não existe quer dizer onde onde tudo quer dizer o mundo para 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 que para ver 22 pessoas correndo para botar uma bola dentro de um de um de um buraco não dá né então isso tem isso tem um papel agora o seguinte será que essa é a forma lúdica excelente que o mundo está precisando será que não existe outras formas lúdicas né será que a nossa paixão pelo lúdico não vai encontrar outras maneiras de realizá-las né está realizando sim também através do consumo quer dizer a gente está deslocando as nossas paixões também em relação será que se a gente devolver aí eu volto para aquela questão da educação será que será que a gente devolveu o lúdico para as escolas por exemplo será que você é colocar uma criança para trabalhar uma uma simples quadrinha uma quadrinha de sete cílios a redondilha maior que rima o segundo com o quarto verso onde eu vou ter uma estrutura ali para colocar a minha ideia a minha opinião sobre as coisas a coisa que eu vejo né será que isso não tem uma função de educação na criança civilizatória 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 essa é a palavra depois a quadrinha não a quadrinha ficou fácil aí meu amigo faz o seguinte eu tenho uma cestilha não a cestilha ficou fácil agora vamos fazer eu tenho uma décima de sete sílabas né em que medida eu não vou poder organizar dentro disso aí duas instâncias muito importantes dentro da gente que é a necessidade da ordem de organizar as ideias e a impulsão da emoção da vontade do querer será que uma criança que pode fazer isso eu citei um exemplo através da poesia mas a dança também quer dizer um movimento um passo de uma dança como do frevo tá isso aqui isso é um movimento que eu posso entender por aqui também ponta de pé e calcanhar né quanta coisa tá envolvida nesse movimento aqui pra se tornar um movimento expressivo e pra eu juntar essas duas coisas eu tô organizando um movimento e aqui ó eu tô brincando com ele pá tá tá então esse efeito lúdico quer dizer essa esse mergulho através do lúdico eu acho que tem essa palavra que eu uso tem um um caráter civilizacional muito importante e essa cultura popular ela por uma determinada trajetória ela pode armazenar isso quer dizer provavelmente o homem do povo tinha mais tempo pra fazer isso eu vou até pedir que a Fernanda faça a pergunta no próximo bloco foi fascinante ficar vendo você se movimentando aí eu não interrompi nada não queria que você voltamos com para resumir grande artista Antônio Nóbrega Nóbrega eu já fiquei impressionado quando vi os seus movimentos os primeiros acordes do Roda Viva a música do Chico Buarque você já começou a se movimentar aí na cadeira agora acabamos de ver você dá uma pequena amostra do que você é capaz de fazer dançando caso frevo eu pergunto o seguinte você lembra qual foi a qual é a tua memória mais remota em que você se vê dançando primeiro e qual é o tipo de manifestação musical eu sei que você reage deste jeito a todas mas qual é a que te tiraria da cadeira aí para você sair dançando que você mais gosta todas elas todas elas agora sim mas não a que eu me aproximei assim talvez com mais fervor foi o frevo frevo até a palavra frevo vem de ferver e a memória mais remota você aparece dançando o que que você lembra eu acho que também é um frevo também é um frevo também é um frevo né e eu tive eu tive uma ligação muito grande com um passista que não era pernambucano mas era considerado pernambucano que foi o nascimento do passo era um amazonense era um amazonense que terminou se fixando em Recife e ganhou esse nome de nascimento do passo por ter ganho alguns festivais de passista né e eu tive uma história muito curiosa curiosa fazendo um parêntese é que ele menino ele dançava nos bois de Manaus né e certa feita era um menino de rua e ele então entra num navio clandestinamente e ele sai com esse navio esse navio para em Recife e ele então sorrateiramente sai do navio para conhecer a cidade e aí num desses dias que ele está pela cidade ele vê passar uma fanfarra tocando o frevo né e ele fica completamente tomado por aquele negócio né e e nessa tomação o navio foi embora e ele que venha tornasse o o passista de feio mais significativo Júlio só para passar primeiro a palavra para a Fernanda e depois você fala Nóbrega você disse mais cedo que a visão que a gente tem hoje da cultura popular é um pouco distorcida e apequenada você acha que teve uma evolução nesse aspecto nos últimos anos e você diria que a cultura popular a valorização dessa cultura é importante para a construção da identidade nacional eu acho eu acho que por um lado houve uma uma compreensão maior hoje bastante jovens já já sabe o que é uma alfaia por exemplo já toca maracatu por exemplo na Vila Madalena você vê vários grupos tocando saindo para tocar maracatu na minha quando eu comecei no Quintetor Bore eu não sabia que era uma rabeca hoje acredito que todo mundo já tem ouvido falar que é uma rabeca sabem pelo menos então há por esse lado um crescimento sim mas em contrapartida o mundo globalizado quer dizer também se fortaleceu então se há um crescimento por aqui há um outro também muito grande por aqui então por exemplo é difícil os grandes programas de mídia de consumo de massa terem uma visão cultural que privilegia esse universo você não vê um grupo de batuqueiros de maracatu por exemplo tocando no Faustão ou no Sérgio Groisman qualquer não existe mas ao mesmo tempo muitos jovens na própria universidade já estão se interessando para compreender esse universo eu acho assim que o Brasil ele vai ser um país culturalmente mais interessante quando acabar essa dicotomia de cultura popular e cultura erudita entendeu então por enquanto são termos que a gente imprecisos que a gente tem de usar eu estou me alicerçando muito nesse conceito de linha de tempo cultural europeia linha de tempo popular não é? tem uma questão que você citou o frevo dançou o frevo e disse que o frevo é a sua paixão maior o que acontece com o frevo que ele não consegue se libertar de Pernambuco diferente do samba que tomou o brasil o frevo ele parece acorrentado ao carnaval e a Pernambuco você não tem aula de frevo aqui ou em outras outras cidades outras regiões você não tem pessoas que saibam dançar é dificílimo também pessoas que tocam frevo é absolutamente complicado e é uma cultura que ficou presa já tem mais de 100 anos que o frevo apareceu então você como embaixador defensor divulgador se sente pouco frustrado por causa disso? não, a palavra não é bem frustrado no caso aí eu sou um observador entristecido o que ocorre é o seguinte é que eu não citaria somente o frevo por exemplo o caboclin o caboclin é uma dança grupal maravilhosa mas o frevo é urbano é o frevo é urbano diga-se de passagem que o frevo é a grande manifestação cultural popular de fundamento urbano metropolitano ou seja ele nasce no coração da cidade todas as danças populares são periféricas o frevo não então ele tem um caldo da metrópole por isso que ele tem um vocabulário tão tão grande um repertório passa muito movimento mas assim eu acho que primeiro a gente folclorizou a dança do frevo por exemplo quando a gente cria por exemplo a ideia de que frevo se dança no carnaval quando a gente bota uma sombrinha quando a gente bota aquela roupa a gente se afasta dela como é que isso pode estar presente numa sala de aula como é que isso pode estar em presente em São Paulo isso aqui não está tão visceralmente ligado ao carnaval então falta primeiro então falta primeiro esse corte falta a gente a própria música a própria música ainda está ligada à festa à festa do carnaval no caso da música instrumental isso já saiu um pouquinho isso graças por exemplo ao trabalho do Spock com orquestra que já traz uma dimensão de música para escutar diferentemente do frevo tocado só para dançar então esse é um grande trabalho que a gente vai ter de fazer e que na minha maneira de ver depende também de como quer dizer não só o Brasil mas até como o pernambucano romper essa própria visão de frevo como expressão do carnaval então para uma pessoa de São Paulo qual a necessidade para que aprender frevo? não te parece que falta um pouco de falta orgulho da cultura mestiça no Brasil me dá a impressão que assim o bacana para quem é educado aculturado é gostar de música erudita de música clássica é frequentar a Sala São Paulo ou coisa que o valha mas frequentam eu frequento está sempre cheio realmente e é bacana eu não descarto acho que as duas coisas podem conviver perfeitamente tanto que frequento a Sala São Paulo e vou em mil outros shows e etc e frequento lá em São Sebastião mas não seria o desconhecimento desconhecimento e falta de orgulho me parece isso eu tenho muito essa impressão que as pessoas tem vergonha de gostar faltou a frevo Mangibit o Mangibit deu orgulho nos meninos de colocar a camisa de Pernambuco como eles não faziam o Mangibit está fazendo 20 anos agora o frevo não teve uma retomada um renascimento uma releitura uma pode não sei estou pensando aqui falta rock and roll para o frevo o frevo está aprisionado acorrentado tem falado quem fez isso foram os pernambucanos foram os meios de comunicação enfim quem fez isso eu falei do frevo instrumental quem estigmatizou o frevo como dança de carnaval com sombrinha com aquela roupa historicamente isso é um processo histórico que terminou acontecendo o próprio desenvolvimento histórico atrelando muito o frevo o frevo ele se consolida dentro da festa do carnaval mas está vivo no carnaval é assim ele está vivo mas veja não obrigado mas por exemplo o som do carnaval baiano é do som do carnaval baiano é assim mesmo mas veja me desculpem eu luto quer dizer o meu ideário é de uma coisa ainda maior é uma coisa que descategoriza de frevo de frevo é uma coisa que descategoriza de folia de reis de folia de reis porque veja historicamente o frevo está datado em algum momento o carnaval se mexe o carnaval se mexe a festa do carnaval de hoje não é igual a de cem anos atrás então o que eu acho que é importante é o seguinte o carnaval revela para a gente que a gente construiu um imaginário simbólico de muita riqueza o passo do frevo a dança é uma dança de muita riqueza simbólica que se exercita no frevo mas esse universo transcende o frevo o material simbólico o que é material simbólico são os passos da dança é o movimento sincopado que existe ali as caídas as descaídas vejam vocês os nomes que se usa para dar nome aos movimentos dos dançarinos brasileiros saracuteio meneio caída descaída requebro requebrada balanceio são palavras mostra como é que é isso sem querer abusar do teu talento como é que é de pé de gado olha por exemplo você fala requebrado como é que é não molejo quando a gente não tem o samba isso em outras danças como no maracatu rural tem esse movimento esse é o Lenine dançando quando você vê o Lenine fazendo um super rock ele dança assim uma das coisas mais importantes que existe na dança brasileira são os assentos fora do tempo forte são os assentos que a gente chama no tempo sincopado quando eu estou jogando a capoeira por exemplo aqui tempo forte esse tempo aqui esse acento que vai para cima ele me possibilita ao corpo um outro tipo de fraseado que é diferentemente do tempo forte quando você vê por exemplo a dança a dança ocidental por exemplo o grande movimento que é a dança clássica mas você percebe o tempo todo que estão ali quase com uma contagem é como se fosse um oitozinho o tempo todo os movimentos estão sempre de certa forma marcando os tempos fortes dentro da tradição da música popular brasileira essa alternância de assento é como se ela rompesse com a a tirania do tempo forte dizendo de outra maneira é como se dentro do universo da cultura popular é os movimentos átomos os movimentos sinuosos os movimentos do universo feminino para usar um conceito que é muito caro o princípio feminino dialogar-se com o princípio masculino a tessitura do universo da cultura ocidental é de uma tessitura masculina você vê a cultura ocidental é fundamentada por quem? pela tradição greco latina judaico cristã ou seja teve aí abraão teve aí cristo para legitimar teve os gregos lá ela é masculina por natureza a cultura popular é uma cultura primeiro que não passa pelo monoteísmo até hoje as culturas afro-brasileiras são culturas onde as representações simbólicas são masculinos e femininas o que é uma maravilha a gente tem no Brasil o povo tanto celebra Xangô São Jorge quanto celebra Iemanjá celebra Iansã o masculino e o feminino a mesma coisa dentro do universo indígena e dentro do universo popular ibérico o catolicismo era muito mais dissolvido era um catolicismo brincalhão era um catolicismo festeiro então vê só isso são características muito diferentes então essa cultura popular é uma cultura a meu ver de tessitura feminina a síncope dentro dessa dança é uma exigência do feminino ou seja é uma rebeldia contra a rigidez do tempo forte que marca que bate como é a música ocidental como é a música pop é muito aqui a gente não dança a gente pula no frevo não o tempo todo eu estou o tempo forte e o tempo fraco e sincopando com o meu corpo então essa dimensão esse congraçamento do que eu estou chamando do princípio masculino e feminino é que para mim é um novo é o que a gente não pode botar fora tá entendendo isso é a riqueza civilizacional que o Brasil tem que a gente não entende Nóbrega primeiro lugar de novo muito obrigado vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para o último bloco da entrevista com o músico dançarino ator e compositor Antônio Nóbrega de novo Nóbrega estamos de volta para o último bloco da entrevista com o grande artista Antônio Nóbrega como esse bloco é mais curto eu nem faço pergunta direto passo para Ana Francisca Nóbrega tudo isso que você descreveu falou como você transpõe para essa linguagem contemporânea de dança de matrizes brasileiras que você tenta desenvolver e que agora de outra forma você está colocando no grupo que você formou o ano passado após 40 anos de carreira você criou uma companhia que estreou com o espetáculo Humus e que você está tentando manter adiante esse ano embora com um elenco reduzido pela metade enfim eu gostaria de saber como você transpõe esse universo popular para essa linguagem contemporânea que você desenvolve e agora junto a uma companhia de dança ou seja novos intérpretes que aos quais você vai ter que transmitir esse legado todo bem eu estou buscando formas justamente de de compreendendo a natureza dessas matrizes de de certa forma fazer um salto histórico é isso que como eu tinha falado no início esse universo das matrizes populares tivesse ele no outro tempo histórico tivesse um desenvolvimento natural eles chegariam em algum lugar eu não sei como é que seria o cavalo marinho que é uma forma de teatro dançado como é que ele seria daqui a 400 anos se tivesse nascido a 400 anos atrás nós não saberemos dizer provavelmente devia ter uma dança com caráter sincopado mas por exemplo as danças do oriente são um pouco também assim então o que ocorre é o seguinte nesse momento eu me deparo com esse material pronto afinal eu me senti compelido a me aproximar dele e vi que eles me interessavam com o universo de expressão porque esse foi o motor inicial eu não me interessei com esse universo através de uma atitude intelectual ou teórica não por causa disso embora eu privasse do meu conhecimento mas o meu encontro foi sobretudo sensorial emocional lúdico acho que foi o lúdico que me pegou com o tempo eu fui percebendo o seguinte que esse material ele tem uma ele ele é ele é extremamente nutridor fecundador e face ao mundo em que ele está vivendo ele pode ser muito revitalizador da cultura para fazer isso chegou um momento em que aquele universo popular não me dava condições de a partir dele mesmo eu evoluir eu tive de buscar elementos dentro do contexto universal da cultura e aí sobretudo dentro da cultura universitária cultura acadêmica e agora o que eu procuro fazer é introjetar esses conhecimentos dentro daquele quer dizer o processo de como eu faço isso não é o caso de explicar aqui vai sair mais hoje daqui mas esse é o essa é a questão que é uma questão que eu acho que é de ordem geral ou seja como é que a gente por exemplo eu acho que de certa forma está aí como é que a gente tem um tipo de desenvolvimento de processo desenvolvimentista que não seja tão excessivamente competitivista que seja mais gregário que seja mais coletivista que tenha outros valores que tenha o valor sincopado dentro dele falando pelo simbólio como é que a gente pode trazer a síncope para dentro da sociedade brasileira que é uma coisa por exemplo quando a gente fala no futebol que é uma coisa que se viu aqui por exemplo em algum momento a gente conversou o futebol do Brasil é um futebol brincalhão e eu sempre ao falar do futebol brincalhão eu me lembro muito mais de Garrincha do que qualquer outro jogador mas no momento que a gente vive na época que a gente vive dá para se fazer um futebol completamente brincalhão um futebol completamente sincopado não não dá então como é que então a gente tem de buscar do outro lado as outras ferramentas que eu falo desse mundo ocidental que chama erudito para a gente trabalhar esse movimento brincalhão a gente não pode veja o dilema do Brasil a gente não pode perder isso que estamos chamando aqui de brincalhão e a gente tende ao mesmo tempo a assimilar o que não é brincalhão e esse é o nosso desafio porque ao mesmo tempo que a gente quer ser moderno a gente tem que ser moderno tem que ser contemporâneo mas não pode deixar de ser Brasil o que não somos ainda integralmente a não ser que a gente desaparte dessa ideia de ser Brasil nós temos cinco minutos quem quiser perguntar por favor vai entrando e para como fazer para essa manifestação falou-se aqui no seu grupo de dança que é um grupo recém criado a gente discutiu muito aqui que a cultura popular não chega e houve um tempo que se falava muito que as televisões por exemplo folclorizavam a cultura popular nós temos hoje uma ferramenta extraordinária que é a internet eu queria saber qual é se existe um projeto do Instituto Brincante do seu grupo de dança de uso dessa ferramenta para esses propósitos que foram discutidos aqui ao longo desse programa inteiro tem quer dizer nós utilizamos a internet das redes são instrumentos eu digo uma coisa houve essa explosão de autores escritores sem editora grupos de humor portas dos fundos etc vai haver uma porta dos fundos do grupo Brincante algum tipo de projeto focado com nessa ferramenta que pode chegar em lugares os mais distantes que não tem intermediações etc olha eu não posso responder exatamente até que ponto a internet pode ajudar nessa questão difusão do processo educacional das reflexões enfim que a gente faz no Brincante não é é é é é uma possibilidade sim mas eu acho que também a gente tem que buscar através do sensibilizar o Brasil sensibilizar o Brasil no sentido seguinte de que é me permitam a presunção aqui mas assim o Brincante é um dos poucos lugares nesse país que levou a fundo essa questão de refletir de pensar Brasil a partir da sua periferia né e apesar de tudo pra mim foi uma grande surpresa o estardalhaço que quando saiu por aí o fica brincante né eu nunca pensei que o brincante tinha tinha uma uma consideração tão grande mas quer dizer ao mesmo tempo por outro lado falta assim essa é a verdade falta ainda sensibilidade no Brasil das empresas das instituições do governo em todo sentido entender o brincante aliás o espaço vai continuar em algum lugar de algum modo estamos querendo que ele continue e o meu ponto de vista e o meu intenso é que ele continue no lugar no mesmo lugar no lugar onde ele nasceu então na justiça Nóbrega quais são as medidas que vocês estão tomando pra ficar na sede no brincante e aí quais são as medidas que vocês estão tomando pra manter a sede qual é a situação do brincante agora não nesse momento nós temos uma audiência pública que deve se realizar 10 de novembro não sei se já terá se realizado com esse programa for ao ar e eu estou colocando todas as cartas ainda nessa questão de brincante permanecer no lugar no mesmo lugar como é que ele vai permanecer eu queria só saber se você faria sim porque desculpa Júlio mas tem a ver com essa coisa do movimento em torno do fica brincante porque a gente tem orgulho do brincante nós aqui em São Paulo os pernambucanos que estão aqui os não pernambucanos tem orgulho do brincante e eu ainda acho que é o que falta pra gente ter uma identidade nacional que contempla essa diversidade que a gente tem orgulho orgulho da mestiçagem mas a gente só pode ter orgulho daquilo que a gente ama é e tem que conhecer pra amar exatamente então quer dizer eu só tenho essa ligação muito profunda quer dizer me permita essa palavra com o universo cultural porque eu tive a sorte tive a possibilidade de algum momento da minha vida me encontrar com ela esse fervor que eu tenho por ela é aquele fervor que Madi Andrade teve e que tão bem falou sobre isso por exemplo naquele livro Os Cocos ele tinha uma verdadeira paixão era movido pelo amor ele precisa ainda você faria um alarme você soaria um alarme hoje dizendo caboclinho cavalo marinho algum ritmo em extinção no Brasil não interessante que eu acho assim tem tem sim tem formas eu já falei do fervor se a gente não compreender o fervor melhor ele termina se estigmatizando dentro de uma dança folclórica mas por exemplo quem quiser qualquer criador de dança qualquer coreógrafo que quiser entender o universo da dança brasileira tem panos para as mangas tem muito lugar para visitar infelizmente o nosso tempo acabou eu agradeço a presença da Ana Francisca Ponzio da Patrícia Palumbo da Fernanda Reis do Júlio Maria do Rinaldo Gama e do nosso cartunista Paulo Caruso agradeço a você que nos acompanhou até agora em especial ao Antônio Nóbrega Nóbrega muito obrigado por esta brilhante entrevista ilustrada por algumas amostras do seu enorme talento muito obrigado tá bom obrigado a todos pela paciência boa noite boa semana a todos e até a próxima segunda tchau tchau Legenda Adriana Zanotto